E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal novamente para mais um vídeo e hoje eu trago para vocês os usadinhos da semana, mas antes de iniciar o vídeo eu já peço para você ir deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, combinado? Bora lá então? Muito bem, segunda-feira é iniciando uma nova semana e eu trago para vocês os usadinhos da semana passada. Bom, desejo a vocês aí uma semana abençoada, que seja uma semana de realizações para todos, que vocês possam vencer aí qualquer desafio que aparecer na vida de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos e eu vou mostrar para vocês aí o que eu utilizei de hidratante, body splash e perfume. Muito bem, vou iniciar pelo hidratante. Já comentei algumas vezes que eu não sou muito de hidratante, eu gostaria de ser mais, mas utilizei alguns e vou mostrar quais foram. Começando aqui pelo céu de baunilha, é um hidratante que eu gosto bastante do Boticário, ele tem uma, é bem fluido, ele espalha bem na minha pele, ele deixa um cheirinho bem agradável, levemente adocicado de baunilha, eu gosto bastante e utilizei ele nessa semana, tá? Eu gosto muito desse hidratante, aliás eu gosto bastante, já comentei isso aqui, gosto bastante dos hidratantes do Boticário. Utilizei também, gente, outro hidratante que eu também gosto bastante, da Eudora. Utilizei o Miss Florale, esse hidratante que eu já comentei com vocês, que eu acho super coringa, muito versátil, consigo utilizar assim com vários perfumes florais e acho que ele combina com 2&2 VIP Rosé e todos os perfumes que tem mais ou menos essa proposta, tá? Então utilizei ele, eu amo esse hidratante, tá? Então utilizei ele também essa semana. Ele é recorrente aqui, tá sempre aparecendo. Outro hidratante que eu também utilizei da Eudora também foi o Nude Caramelo, tá? Eu utilizei um perfume da Eudora bem docinho e acabei utilizando com esse hidratante do Nude Caramelo, que também eu gosto bastante. Ele não tem assim uma hidratação power, tá? Ele é uma loção perfumada, né? Mas é bem gostoso, também é fluido, também espalha bem na minha pele, então eu gosto bastante de utilizar, né? E o último que eu utilizei, que é outro que eu tô gostando bastante também de usar, é da Natura, o Todo Dia, ameixa flor de baunilha. É outro hidratante também que eu acredito que você vai conseguir usar com vários perfumes, também bem versátil. Utilizei ele também nessa semana, gosto bastante desse hidratante, também gosto bastante dos hidratantes da Natura, mas se eu tivesse que escolher, gente, eu preciso ser honesta, eu acho que eu prefiro os hidratantes da Casa do Boticário, tá? Alguns da Natura deixam aquele cheirinho do óleo de linhaça, sabe? Na pele. Então, esse aqui não é o caso. Esse aqui ficou muito gostoso na pele, então esse aqui eu gosto bastante de usar, tá? Bom, e aí de body splash também não usei quase nada. Vou começar pelo ameixa e flor de baunilha, que eu utilizei junto com o hidratante, né? Eu adorei, adquiri recentemente, ele lembra um pouquinho o Good Girl, mas é bem pouco, ele é mesmo um body splash, ele tem um cheirinho adocicado mais suave do que o Good Girl, não é um perfume que vai ficar assim, marcante como fica o Good Girl, por exemplo, mas ele tem mesmo aquela proposta. Se você curte o Good Girl, você vai gostar bastante desse body splash, ele é muito gostosinho, tá? Então, utilizei ele essa semana. Outro que eu usei também, que eu também gostei muito da Casa do Boticário, o Morango Rubi. Gente, até comentei com vocês, gostei demais desse body splash, achei que ele tem uma vibe de perfume mesmo, nem parece um body splash, ele é até um tanto quanto elegante, apesar de ser um body splash de morango, né? Que traz uma coisa mais informal pra ele, eu gostei bastante, tá? Ele tem uma pegada chiprada, bem gostosa. Então, utilizei aí também essa semana o Morango Rubi aí da Casa do Boticário, tá? E aí, gente, perfume. Utilizei o meu Rebelly Madness, tá? Que é outro perfume que eu utilizei com ameixa e flor de baunilha, que eu acho que esse perfume aqui, gente, ele tem a carinha também do Good Girl, tá? Eles não são iguais, ele tem uma floralidade mais aparente, um dulçor mais leve, mas assim, eles se lembram um ao outro. Assim, quando você sente o Rebelly Madness, te remete um pouquinho ao Good Girl, principalmente ao Good Girl Legere. Eu já comentei com vocês aqui no canal, inclusive na resenha dele que eu fiz pra vocês, tá? Então, utilizei essa semana, ele é muito gostosinho, adocicado, mas eu uso ele tranquilamente e utilizei com o hidratante do ameixa e flor de baunilha, tá? Combinou super. Outro que eu utilizei também, gente, foi o meu inspirado no La Vie É Belle, o Queen of Life. Esse perfume já tá pra baixo da metade, mas eu queria dizer pra vocês que não usei tudo isso, tá, gente? Na verdade, eu gosto, às vezes, de borrifar no meu quarto, porque eu gosto bastante desse cheirinho do La Vie e eu acabo borrifando um pouquinho e acabei usando um pouco demais aqui, só que a maior parte foi borrifando nas coisas, assim, eu não uso ele tanto assim, tá? Mas usei essa semana, tava com saudade desse cheirinho e usei. Ele lembra bastante o La Vie, eu tenho o La Vie, ele lembra bastante, mas assim, não é idêntico. Falar pra vocês, nossa, esse aqui é idêntico ao La Vie, mas ele lembra bastante, sim, é bem gostosinho e utilizei ele essa semana. Outro perfume que eu utilizei essa semana foi o Prelude S Blanche. Eu utilizei com o Nude Caramelo, que eu comentei com vocês, porque esse Prelude, ele é bem docinho, ele me lembra baunilha, tem uma coisa também de chocolate branco, uma pegadinha de mel. Então, assim, e eu achei que ele combina com o Nude Caramelo, ele combina também com o Nude Autoral, dessa vez eu usei com o Caramelo, mas também dá com o hidratante do Nude Autoral, tá? Se eu não me engano, ele foi descontinuado pela Eudora, eu gosto bastante desse perfume, ele é bem docinho, mas pra dias frios, tá? E eu utilizei. Essa semana eu dei uma, assim, nostalgia, semana de nostalgia, porque eu comecei a usar os descontinuado aí e meio que não parei de usar perfume descontinuado. Eu vou continuar na Eudora porque eu usei também o Prelude S, esse foi descontinuado pela Eudora e ele tem um cheirinho de mel bem docinho, bem docinho e você tem que curtir o mel, a nota de mel. Eu não sei se vocês se lembram, mas antigamente, quer dizer, deve ter hoje ainda, mas antigamente, quando era bem nova que eu ia pra escola, tinha aqueles melzinhos que eram vendidos, assim, tinha vários melzinhos, assim, aí você puxava um e chupava aquele melzinho. E tem aquele cheiro, gente, cheiro daquele melzinho que vendia, assim, nas mercearias, assim, perto da minha casa tinha daqueles mel pra comprar e tem aquele cheiro. Depois vai, assim, ficando um pouco mais suave esse cheiro de mel, né, de mel de favo, mas ele ainda fica, fica do começo ao fim e gruda na minha pele, gente. Fica o dia inteiro. E eu utilizei essa semana uma delícia, tá? Utilizei os dois e os dois já foram descontinuados pela dona Eudora. Outro que eu utilizei também essa semana foi o Ecos Frescor Castanha, que eu adquiri há pouco tempo e resolvi utilizar, né, gente? Eu amei, eu ouvi algumas pessoas falando mal desse Ecos e, realmente, eu gostei demais. Ele fica bem cremoso, bem assabonetado, com o cheiro bem próximo que é o hidratante. Eu gostei demais. Se você curte o hidratante, você vai gostar bastante do Ecos. Eu nunca tinha usado o hidratante do Ecos, eu tinha usado só o creme de mão, né? Mas é aquele mesmo cheirinho do creme de mão. Como eu ganhei umas amostrinhas do hidratante, eu acabei utilizando, nem trouxe aqui a amostrinha pra mostrar pra vocês, mas eu utilizei junto. Fica super bem, combina super, é óbvio, e tem um cheiro bem próximo. Eu amei esse Ecos Frescor Castanha, tá, gente? Ele é bem o estilo que eu gosto, sabonetado, cremoso, bem gostoso. Outro que eu utilizei também foi o Luna Fascinante, que, na minha opinião, também lembra bastante o Lavia Belle. Adquiri ele também há pouco tempo. Eu tinha a miniatura. Esse daqui eu adquiri agora há pouco tempo, então utilizei ele só pra ver como é que tava fixação, essas coisas. E ele foi bem na minha pele também. Claro que eu preciso testar mais vezes, mas eu gostei bastante, tá? Lembra bem também, ele tem a violeta, aquele atalcado bem presente, né? Dos lunas. E ele teve até um bom desempenho, assim, na primeira vez. Obviamente que eu tenho que usar mais vezes, né? Mas, assim, eu usei e gostei bastante. Eu tenho um pouco de dó de usar minhas miniaturas, né, gente? Só 25ml acaba rápido, então acaba que agora com o frasquinho a gente vai conseguir usar mais vezes. Outro que eu utilizei também essa semana foi o Ecos Buriti. Tava um dia quente, eu decidi, noite, na verdade, eu decidi usar pra dormir. Eu amo esse perfume, né, da Natura. Ele tem esse cheirinho de limão. Então, ele vai na vibe do Light Blue, de Dolce & Gabbana. É um perfume muito fresco, muito gostoso pra dias quentes. Então, essa semana aí teve uma noite bem quente, assim, no início da semana. E eu acabei utilizando o Ecos Buriti. Delicioso, tá, gente? Gosto, gosto muito dele, tá? Então, utilizei aí. Outro perfume que eu também utilizei nesta semana. Foi o Kiss Me Rosé. Esse perfume, gente, ele também foi descontinuado pela Eudora. A Eudora ama descontinuar perfume, né? Na verdade, assim, ele foi uma edição limitada. E depois ele não voltou mais. Mas eu amo demais esse perfume. Da linha Kiss Me, ele é o meu preferido. Só pra vocês terem ideia. Ele é um perfume bem vibrante, um floral bem aberto, festivo. Uma coisa bem na vibe Tchon Tchon Vip Rosé. Eu amo Tchon Tchon Vip Rosé. Então, perfumes que têm aquela proposta me agradam muito. E esse aqui tem a proposta, mas não é igual, tá, gente? Não é igual. É um floral tão vibrante, tão aberto que, nossa, me encanta. Eu gosto demais. Infelizmente, a Eudora descontinuou. Eu utilizei... Esse é o único perfume que eu tenho um backup, tá? Eu não costumo ter backup de perfume. Desse aqui eu tenho um. Mesmo porque é tão pequenininho. Quando acabar, né? Pelo menos tem mais um aí, tá? Então, utilizei o Kiss Me Rosé da Eudora. Utilizei também um outro descontinuado. Tá vendo? Foi a semana flashback. Que foi o Ilia Viver. O Ilia Viver, gente, é também um floral aberto. E um floral bem vibrante. Um perfume que é pra você usar, daria até pra usar como assinatura, por exemplo. Eu não sei porque que a Natura descontinuou esse perfume. Eu gosto demais dele. E aí, essa semana, eu tava com um pouquinho de saudade e passei. É outro que eu também não costumo usar muito. Porque como tá descontinuado, a gente fica com um pouco de dó de usar. Então, essa semana deu saudade. Usei, tá? Mas não costumo usar tanto assim, não. Tá? Amo esse perfume. Ilia Viver também. Não devia ter saído do portfólio da Natura, não. Gosto bastante. Outro que eu utilizei, dessa vez, da Jequiti. Foi o único que eu usei da Jequiti essa semana. Foi o Desiree Lumière. Que é levemente adocicado. Um floral levemente adocicado. Bem confortável. Bem gostoso. Eu sinto uma pegada de baunilha nele e tal. E utilizei essa semana. Gosto bastante desse perfume. Já falei algumas vezes aqui que eu conheci ele. Através de uma... Assim, foi sem querer, né? Eu comprei porque tava com preço bom. Acabei comprando. E acabei gostando bastante. Então, utilizei essa semana o Desiree Lumière também, tá? E, pra acabar, utilizei o meu Farway Esplendoria. É Esplendoria que fala, gente? Ou Esplendoria? Porque não tem acento. Então, né? Deve ser Esplendoria. Bom, enfim. Não sei. De qualquer forma, é um novo perfume da Avon, né? O lançamento da linha Farway. E eu usei uma vez, por enquanto. Porque eu estou usando pra fazer a resenha pra vocês, tá bom? Senti que ele é um perfume diferente. Que faz a vibe diferentona, tá? Não é um perfume comum. Senti um frutado nele. Quando eu abri nas primeiras impressões, pensei que fosse uva, gente. Mas eu me enganei. Não era uva. Era ameixa. Então, ele tem uma ameixa bem doce. E senti também o amadeirado dele. E também a baunilha de Madagascar. Mas eu vou contar todinho pra vocês na resenha dele. Eu vou continuar utilizando, obviamente, pra ver melhor o desempenho. E também outras nuances que possam aparecer aí desse perfume, tá bom? E vou contar tudo pra vocês. Então, utilizei o meu Farway Esplendoria aí da Avon. Que é o... Esplendoria, né? Da Avon, que é o lançamento aí. Tá bom? Então, foram esses aí os dados da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou até aqui. Deixe aí o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. E deixe aí nos comentários. Se você usou algum desses aí por esses dias. Conta pra mim aí que eu quero saber. Do mais, eu agradeço muito a companhia. E espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração. E até lá. Tchau, tchau.